Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia, contra o fascismo, contra as imbecilidades e as estupidezas. Minhas amigas e meus amigos, eu sempre olhei o Pazuello e sempre achei que ele era redondo. Mas os olavistas me convenceram. Pazuello é plano. É como um compensado, é só a frente. Ele é plano como a terra. Mas por que eu estou falando isto? Porque eu quero falar dos olavistas. A começar pelo principal olavista no governo. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Que agora faz parte, acompanhando, uma fritada. Você pede uma fritada a Ernesto Araújo. É um ministro que está sendo fritado muito rapidamente em fogo alto no governo Bolsonaro neste momento. É divertidíssimo, curiosíssimo ver a incapacidade que Bolsonaro tem de governar. Sem base parlamentar, ele deixou o seu partido, o PSL, que o elegeu com uma bancada de quase 50 deputados, que poderiam ser totalmente fiéis a ele e mudar o equilíbrio da balança, sem ter como governar e sendo cada vez mais rejeitado pelos empresários, pelos financistas, por parte das Forças Armadas, pelos médicos, pela saúde, por todos os cantos, pelos governadores, e perdendo base eleitoral com apenas 22% de aprovação, desesperado, correu para o abraço com o Centrão. Se eu vou para o Centrão, abraça o vírus do Centrão. Achou que seria a solução. Mas, como diz um amigo meu, o Centrão funciona como celular pré-pago, com cartão de crédito. Ou seja, se puser crédito, ele funciona. Se não puser crédito, não tem Centrão, ele não trabalha. O Centrão quer crédito, sempre mais crédito. E foi assim que Bolsonaro cada vez se perde mais. Cada vez fica mais perdido na presidência. Uma barata tonta. Patético. Patético. Já deixou de ser ridículo. Reparem, voltou a usar máscara. Passou a usar máscara. Passou a falar em vacinação. Que discurso é esse? Ele que dizia que a vacina quem tomasse ia virar jacaré? Que ele tinha que correr para abraçar o vírus? Que a máscara não era necessária? Mudou o quê? Ah, quando a água bateu na bunda, ele começa a mudar de posição. Comigo não, camaleão. Não, tu continuas o mesmo fascista, genocida, antipopular, antinacional, corrupto. Porque existem várias formas de corrupção. E até agora ninguém me disse certo porque que o Queiroz depositou 89 mil na conta da primeira dama. Ou como o Flávio ganhou tanto dinheiro com uma fábrica de chocolate, com uma lojinha de chocolate. E as rachadinhas? E o gabinete do ódio? E quem ensinou aos filhotes como é que faz a rachadinha? Bom, filho de peixe, peixinho é genético. O mais novinho já vem a todo vapor. Nem eleito foi ainda, já ganhou um carro elétrico de 90 mil. Já ganhou várias verneces, placas de granito para colocar no seu escritório. Começou cedo, menina. Aprendeu. E Bolsonaro perdeu-se. Correu para o centrão. Achou que o centrão seria a solução. A grande base eleitoral. Conseguiu fazer o presidente da Câmara e o presidente do Congresso. E todos os dois hoje trabalham contra ele. Assim como o Supremo também não obedece suas ordens. Mesmo tendo enfiado lá o Cássio Conká. Que Gilmar brilhantemente reduziu a pó de merda. Com todo respeito, é claro. Até porque tinha um sujeito na feira do Leblon, no Rio de Janeiro. O sujeito morava na Cruzada São Sebastião. Que vendia o pó dela. O pó dela era contra qualquer barata, rato, inseticida, importantíssimo. As madames todas compravam e diziam Olha o pó dela, o pó dela, o legítimo pó dela. E vendia em saquinhos plásticos o pó dela. Era um pozinho que ele dizia para a madame Bota em cada canto da casa. E elas fizeram isso durante anos. O pó dela nada mais era que o pó dela. Ou seja, da merda que ficava encostada nos muros da Cruzada São Sebastião. Ele botava a secar, peneirava, fazia um pó fino. E vendia merda para as madames colocarem nos cantos da casa. Além do dinheiro que ele ganhava, ele devia se distrair muito vendo a alta burguesia do Leblon espalhando merda pela casa. Desculpa eu ter saído do foco, mas é muito engraçado. Mas isso é outro assunto. Gilmar reduziu a pó dela. E como é o nome desse nome? Bolsonaro. Bolsonaro, que eu já nem sei mais o nome do genocida. Bolsonaro achou que correndo para abraçar o Centrão teria base eleitoral. Lendo o engano. E o Centrão começou logo pedindo a cabeça do Pazuello. Por isso que eu comecei dizendo a vocês que eu achava que o Pazuello era redondo e descobri que ele é plano. Ele é como uma tábua de passar roupa. Plano, plano, plano como a terra. Me explicaram os olavistas. E agora o Centrão perde a cabeça do principal olavista do governo. O ministro Ernesto Araújo. A vergonha do Itamaraty para todos os tempos. Que esta nódoa que ficou no Itamaraty, deixada pelo ministro Ernesto Araújo, nunca sairá, nunca se apagará da memória quando se falar do Itamaraty. Sempre haverá alguém que dirá. E o Ernesto Araújo? Assim como a gente diz. E os 89 mil da Michele? É sempre uma pergunta que fica no ar. Ernesto Araújo é o queridinho de Bolsonaro. Quando Bolsonaro chegou ao poder, ele se encantou com as teorias olavistas de terra plana. De todos os delírios possíveis de Ernesto Araújo. Que fez um mal tremendo à imagem pública do Brasil. As relações internacionais do Brasil. Um péssimo ministro de relações exteriores. Aliás, um chato. Se você olhar, a cara dele tem cara de chato. Aquele chato que dá no saco. Aquele chato que dá nos pelos pubianos. Aquela barba, aquela cara. Amplia um chato no Google. E veja se não é a cara do Ernesto Araújo. Mas, chato ou não, é ministro ainda das relações exteriores. Não sei por quanto tempo. Talvez quando esse vídeo estiver no ar, ele já tenha sido defenestrado. E substituído por próceres da república, como Anastasia ou Fernando Collor de Mello. No caso de Pazuello, o Centrão não conseguiu emplacar quem desejava. A doutora Arjar. Bolsonaro trocou seis por meia dúzia e botou no lugar o que droga. O que droga que é um pazuelista de primeira categoria. Mesmo sendo médico, não engana a ninguém. E agora, o Centrão quer a cabeça do Ernesto Araújo e Bolsonaro vai dar. Ele não está nem aí. Já botou a cabeça e vai entregar numa fritada. Numa bandeja com uma fritada. Toma a cabecinha do Ernesto, gracinha. Vai temperar a fritada. Mas, em compensação, pode não botar alguém do agrado do Centrão. Mas ele tem que botar alguém do agrado do Centrão. Porque cada vez mais o Centrão fica desagradado com ele. Não é à toa a mensagem de Arthur Lira, dizendo Olha que nós podemos partir para um remédio amargo. Ou seja, podemos abrir o impeachment. Não vai abrir impeachment. Mas é só para lembrar que eles têm a faca e o queijo na mão e que Bolsonaro está na mão deles. Correu para Roberto Jefferson. Aquele que a alma veio para fora. Se juntar Roberto Jefferson com Augusto Heleno e levar eles numa escola infantil, as crianças congelam de medo. Se mijam nas calças só de olhar aqueles dois horrores que conseguem ser muito piores, muito mais terríveis do que qualquer família monstro. Mas também não vem ao caso este foco. E há sempre algumas pessoas boazinhas que dizem Não devemos falar dos defeitos, das deficiências dos outros. Nenhum dos dois são deficientes. São feios, horrorosos como a alma deles que veio para fora. Mas também vamos voltar ao foco. O foco é o ministro Ernesto Araújo. Que faz parte da fritada a Ernesto Araújo. Deve ser muito indigesta. A verdade é que Bolsonaro está pouco se importando. Não fez nenhuma menção ao pedido do centrão para substituir Ernesto. Não defendeu Ernesto. Talvez esteja cantando Ernesto nos convidou para um samba. Ele mora no Brás. Nós fumo, não encontremos ninguém. Da outra vez, nós não vai mais. Isso não se faz. Eu estou inspirado. Eu acho que o vírus do suplici me pega. Sempre que eu posso, eu canto. Canto. E estou cantando a pedra. Não demora mais uma semana no ministério, à frente do ministério, o ministro Ernesto Araújo. Fritado. Fritado e fogo alto. Enquanto isso, a gente vai vendo o circo pegar fogo. Bolsonaro sem capacidade nenhuma de governabilidade. Quem comanda o país hoje é o centrão. O centrão, que é uma coisa indefinida, uma massa morfa. Na verdade, é como um algoritmo de telefone pago. Aquilo que eu falei. Tem crédito? Funciona. Não tem crédito? Sai fora. Mas nós continuamos firmes. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Não tem crédito. Então, vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti